Nossa! Bom, vai começar a Yaron, então Nappa é com você! Eu? Não sei nada, Yaron. Não, brincadeira, sei sim, pô. Não, 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 não. Deixa eu desligar, filho. Ai, que triste. Então... É literalmente... O jogo é difícil pra caramba. Só isso, velho, fica muito difícil. Tá até explicando aí na tela. Eita. Travei o inglês. Tá, mas tu tem 4 de HP. Tu só fica com esse 4 de HP e pronto. Bem, o que ele vai fazer... Você dá uns destes, igual Mega Man. Só que cada... Antes de ele passar da tela, Ele vai usar... Ele vai usar a box. A box... Não sei se vocês percebem, mas quando tu... Quando tu usa a box antes de... De entrar na sala... A transição de sala, ela é esquipada. E... E tu fazer isso daí, tu ganha coisa de meio segundo pra cada sala. É muito, muito... Tu salva muito, muito tempo no final da run. Só que isso é muito difícil pra algumas salas. Não tem pra onde correr. Aí... Em todo chefe... Tu pode usar o carregadinho dela. Que é um... É um buster de pizza. Porém, quer ver que pareça. Ou... Tu pode usar a... A cachola. Só que... É muito mais prático usar a cachola. É muito mais prático usar a cachola. Por conta de que ela dá... É... Um e meio de dano. Enquanto o carregado também dá um e meio. Só que tu demora mais pra carregar ele. Aí não tem pra onde correr. É... Só lembrando... Eu só... Tô falando pro pessoal aí que tava perguntando aí. Os brasileiros jogam na madrugada de hoje pra amanhã. Mais exatamente a meia-noite. É... O Berserk. Tudo já está instalado. Então... Cachola. Ó... Pode perceber que ele usa a cachola aí... Na maioria das vezes. E tem uma parte dessa fase... Que... Você tem que pular um pouco alto. Como ele acabou de fazer. E você esquipa um mini-boss. Diferamente esquipa um mini-boss. Não, não, não. Não, não. Primeiro passo. Eu esperava que ele... É coisa de... Oh, morreu! Hum... É... Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. É de boa. É. E... Uma coisa que ele não pode fazer... É ficar perdendo vida assim. É um horror. Então eu tenho que mostrar essa... Escapa aqui novamente... Com um mini-boss. Tipo... O recomendável, se você está meio seguro no jogo... É você usar a box. Que a box é... É tipo a pedra do Kirby. Você não toma dano quando... Você está em... Pedrinha. Ah, é só deixar o inimigo passar... Na boa e pronto. Estou um pouco nervoso, então eu vou chá-lo. Você conseguiu isso. Ah, basicamente, o que eu não vi... Oh, para um pouco de background... Bora, Snapcase. Vale ressaltar também que o Snapcase, que é o runner que está correndo aí, é o atual WI Holder. De... Se eu não estou enganado, são todas as categorias que ele corre e é o primeiro. Ele só vai direto ao longo da... Toda a colisão, todas as categorias que começam a passar e vai direto para a última área. E você tem que pegar o checkpoint. Tudo bem, tudo bem. Maratona. Maratona Luck. O que eu trouxe para mim... Eu não fixei, porque é muito engraçado. Ah... Essa daí vai ser uma parte que a lava vai subir daqui a pouco. Os jogadores rompem o meu jogo e eu acho que isso não vai arruinar a experiência... Aí eu vou ter que dar aquela esperadinha... Ou não. Ó, vai dar a esperadinha. Tá de boa. Você pode dizer que esse jogo tem um pouco de semelhança com o... O... O Shovel Knight, né? Ah... É que pode falar que todo mundo é parecido com o Mega Man no final das contas. Porque é todo... Tem partículas dele, digamos assim. Tem já. Ó, derrotou o chefe rapidinho. Usou carregadinho e pronto. Bem gasoso. Ah... Bem gasoso. Por isso. Eu não sei, Ward. Vamos fazer alguns stages de X. Então, o que é um stage de X? Os stages de X são os stages que você unlock no jogo principal... No modo principal, mas em... Se você quiser, se você quiser, onde você quiser... Cada stage principal tem um pequeno bloqueio... Que o espinho sobe. Ok... Só bate pro grande... Jorge Paulo Rivas. Subidas verticais, né? Grande... Degustador de subidas verticais. Sim, você chegou no final e... Você recebeu um item... E nós já temos todos esses, então... É... Ah não, eu esqueci dessa transição. Nós mencionamos as transições de screen? Essa sala é uma das salas mais difíceis do jogo. Eu não tô falando de brincadeira. Por conta de que ela é muito apertadinha... E toda vez que tu dá esse dashzinho no ar... É... O que a gente quer fazer é... Dar um dash... Mas... Que ele permaneça com um soquinho. O que na maioria das vezes não acontece. Bem, ele tá passando de boa na sala. Vai usar boxe? Ele não tá usando boxe. Mas... Ainda tem um paragon na spike. Nossa... É um risco, mas é valeu. Passar da sala bem... Só na manha. Deixa eu terminar. Desce pulo, desce pulo, desce pulo... Só um hit, ó. Desce pulo, desce pulo... Desce pulo, desce pulo... É... Não que eu consegui muito no Berserk. Ahn... Vamos ver se eu posso... Marte de spin... Vai tomando damage boost... Pelo amor de deus... Pelo amor de deus... Ahn... Beleza... Passou de boa... Terminando... Oi? Nada não é... Foi mal... Não... Se tiver alguma doação... Não foi assim... Pode falar... Pode cutucar... Não é... É que aquela sala realmente... Era... Complicada... Ahn... Bem... Ele vai apretar a arpiazinha... Arpia de boa... Dois carregadinhos... E a caixa... Basicamente... Sim... Os bosses são um pouco rápidos... Se você... Se você... Reacta no seu padrão... Mas... Uma coisa que é diferente... Entre esses jogos... É rapidinho... É que... Eu tenho que accountar... Os frames invisibilidade... São dependentes... Quanto de damage... Que eu infligo... Para o target... Então... Quando eu estou mudando entre os modos... Eu tenho que... Recalculá-lo na minha cabeça... Ok... Ops... Esses... Esses... Esses zumbis... Eles são... Muito chatos... Porque... Eles morrem com... Os três hits... Assim... O que você não quer fazer... É matar inimigos... Nesse jogo... Um... 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 Para... Uma... bloco... Um... 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 Diz... Ela é bonitinha, porque não mata inimigos? Perde tempo, o que você não quer fazer nesse jogo é perder tempo. Eu tenho que desligar um pouco e desligar. Agora ele vai fazer... Uh, skipou um miniboss. É o skip mais difícil dessa fase. Tem esse skip aí dos elevadores e um dos fantasmas. Mas ele conseguiu, conseguiu. É um pouco difícil fazer. Ele tinha dado uma voltinha ali pra tentar de novo. Opa, conseguiu. Nossa, tá de boa. Re-initiate o dash. Mas se você estiver bem rápido e está quase esplendido. Você pode pegar outro dash. Ah, mas tudo bem. Acertou o outro buster. Como falei, esse jogo é igual Mega Man. A gente parece que você vira uma caixa também, né? É. Tirando isso. E aí vai fazer as partes adicionais aí. Que é... Eu acho que é o Master Stage só. Tem muito o que comentar. É só passar a caixa você ganha iFrames. Como falei, igual a Pedra do Kirby. Aí tem essa... Essa cópia da Lulinha lá do... Do Super Mario Bros 3. Do 1 também? É. Super Mario Bros, pronto. Uh. Tem que estar cuidadoso por esses bikes. Tá pegando aí a... A waifuzinha. Chamar ela de... Geroncia. Porque Geroncia é um nome legal. Não sei pra quem, mas tudo bem. Ah, alguém com certeza gosta. Ah, alguém com certeza gosta. Hummm... Ih, tem um foguinho. Mas tudo bem. Ó, pode ver que nessa fase vai usar muita caixinha. Só nesse contingente todo ele já salvou 2 segundos. Só na caixinha. E ó, quando ele passa da tela... Tem a... Transição de tela. Mas aí como é que funciona essa transição? Ela literalmente tem que virar a caixa na... No final da tela, mas tem que fazer algum outro tipo de... De... De comando? É... Vira a caixa. É... Vira uma maninha. Uma maninha que ele diga monstro, né? E... Passa da sala. O jogo vai... O jogo vai entender... Vai bugar todo nisso daí. Ah, vou passar a tela rápido aqui. E pronto. Ó, ele não conseguiu. Eu acho que ele... Acho que o jogo pensa que você já tá na outra sala. Por isso que ele... Só faz a troca de tela. Aí ele vai fazer outro skip de miniboss. É só dar um... Um dash pra cima, mano. E dá um dash pra frente. Não tem segredo. Acho que o único miniboss que ele enfrenta é a narfia. Porque... Não dá pra dar skip assim. E o skip que tem... Tu perde... No setup uns 10 segundos. Então não vale a pena. E... Não. Mais fácil enfrentar. Sim. É... Dois hits. Não dá nada. É... Ele vai pra uma área secreta. Salva a Fadinha. Você me salvou. Agora ela ficou feliz a Fadinha. Tá só aí. Vamos ver o que a Pacifica faz. Ela faz o que ela quer. Ok. Ela está... Ela está morta. Ela está morta. Se eu puder ela... Aqui está. Aqui está. Aqui está. Passou de boa. Tem um poder dessa... Dessa boizinha aí. Que é o... É uma âncora. Que você dá uns ataques verticais. Mas quase não vai ver nessa run aí. De Berserk Mode. Vale mais a pena usar o carregado. Não tem um problema. Não tem uma recepção aqui. Não tem um problema. Não tem um problema. Não tem um problema. Consegui. Nossa. Isso é muito difícil de fazer. Muito, muito difícil. É igual o... O que você normalmente deve fazer é pegar essa plataforma. Um skip que tem no Yoshi Island. É um erro muito preciso. Porque você tem que... Ah, aquele que o Yoshi tem que ficar... Embaixo. Embaixo? Exato. Desculpa. Realmente? Aqui não é muito difícil. Porra. É uma daquelas coisas que... Tipo, só de olhar você já vira e fala assim. Cacete. Ok. É grande de boa. Ele está morto. Não em Berserk Mode. É, ele está morto. É só... Uma coisa que ele fez aí... Foi ficar... Espumando a caixinha. Cada vez que tu espuma a caixinha. Ela não... Deixa o boss ficar em... Um período de iframes. Ele vai dando instantaneamente o dano da caixa. Até ele morrer. Entendi. É meio broken. Isso é igual... Não sei se já jogaram... Jogaram... Megaman X4. 5, 6, 6. Tem uma técnica que é o SDC. Que é o Slash Dash Cancel. Tu vai... Tu vai cancelando teu ataque com... Alguma ação. É o mesmo esquema. Hovering. Dashing through the spikes. É tudo bem. Ok. Essa é a... Segunda pior fase do jogo. A pior é a... É a próxima. Não já está perto do final? Uh... Ainda faltam mais... Duas ou três fases. Ah, tá. O jogo ali é bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Sim, sim. Nossa, morreu. Ele pegou o checkpoint? Pegou o checkpoint? Pegou o checkpoint. Pegou. 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 Você só tem games indie? Não. Tem só games indie? Não. O gato aqui... Em Dark Souls... Chegado de Colossus... Por aí vai. É porque agora... Nesse horário aqui... Seria madrugada lá nos Estados Unidos. Aí, né? Essa sala era muito difícil. Aí eles colocam... Jogos não tão... É... Famosos assim... Nesse horário. Vamos fazer alguns... Hoverboosting... Uhum... Cuidado por seus spikes... Eu não vou fazer um... Oito... Eu não consigo dar mais madrugada novas. Tudo bem. Ele vai juntar o skip? Uhum... Conseguiu. É... Aí... Temos o... O grande chefe... O DJ Clayton Rasta. Cabeça de gelo aí. É verdade. E... Debochando legal. Só foi. Muito fácil. Todos carregados. E só vai. Mas é o... O Lucas. É o Quimera. Esse é o Quimera. Destrói a Monster Girls. Pobre cara. Feliz dia. Você está monetizando. Sem dúvidas. Essa é a pior fase do jogo. Sem dúvidas. Não tem pra escorrer por conta... Dá pra pegar certinho esse ciclo aí de... Desses... Espinhos que se movem aí. Só que é muuuuuito... Tô apertado. Se você tem alguma donação ou anúncios... Vem lá. Na fase aí do... Super Mario World. Nem um pouco cola isso aí, né? Aquela fase de areia. Ei... Ei... Snapcase... Se você não vai salvar a Fada. Não salvou a Fada. Porque... Não salvou a Fada. Quem não salva a Fada. É tipo... Eu acho que... É... É... A run te ok. É uma brincadeira. Espero que não te ok mesmo não. Ok... Subir as verticais. Porque o espinho tá subindo. Mas ele é bem lentinho. Mas ele é bem lentinho. Provavelmente eu ia escragar. Vamos ver algumas mudanças. Vamos ver algumas mudanças. Vamos ver algumas mudanças. Agora vai ter... Como todo Mega Man tem, né? Boss Rush. Eu estava em configuração de race mode. Como... Esperando para ela sair da imagem. Vamos ver. Vamos jogar o jogo. Cada uma com seus respectivos bosses que já enfrentaram. Que é praticamente o que você imaginaria. Mesmo esquema. Sempre... Eles sempre vão... Ele sempre vai priorizar. Usar dois carregados. E a caixa. Sempre. Com a excepção de... D.D. Dorka. Por Dorka. Por Dorka. Vamos... Vamos... Como os chefes eles não tem nenhuma fraqueza assim. Não. Aí... É só... Fazer a mesma coisa sempre em todos. A espécie. A espécie. O Nid. O Nid. O Nid. Vá! Ele é um pouco cruel para mim. Eu realmente não tenho a sua parte a sua gastronseca para conseguir fazer todas as lutas. A sorte que eu nem preciso em um coração. Espero que não se recorre essas sniper. Aqui nós vamos. Legal. Acertou o setup? Acertou. Legal. Legal. Vamos fazer isso Aqui vamos Ok, então, estamos chegando na última fase agora Que é basicamente A combinação do boss Não é a mesma fase Só falta uma fase Só tem uma coisa pra fazer Enfrentar o boss Que é a Grande Dona Aranha Ela é muito fácil Igual os outros bosses Dois carregados E a caixinha Pode também só ser a caixinha Pode também só ser a caixinha Isso é realmente raro Agora ele vai Enfrentar todos os chefes De forma parcial É basicamente um hit em cada E... Mimmy Ok, aqui vamos, o tempo está chegando bem rápido Tem hits a Dex Vocêlia que eu ia chamar? Não Então... ... é porque ele colocou uma... Ui... GG Órg. Aí só foi GG Oh, ainda ok assim eu tive atas Forever eu acho que eu acho que foi Eu pusei essa vida E ai pronto, GG Ele colocou um SteamMate aí muito, muito apertado aí, digamos Vamos ver, quanto é que foi GT Oh, 17 e 13 GT Ufa, voltei Nice, nice, nice GG Bom, lembrando aí o pessoal, né, que esse aí foi Quimera de Stormer Monster Que não se teve comentário do Nappa E esse jogo está de graça no Steam Quem quiser pegar é só ir lá e baixar Show